Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale e bom, pra começar falando então da skin da X23 que eu tinha comentado ontem que ela vai ser lançada, olhem só que interessante, de acordo com as hits essa skin deve ser lançada na loja no dia 9 de outubro, ou seja, daqui dois dias, tá ligado? no domingo, porque de acordo com o formulário da Marvel Gameverse haverá um campeonato no stand deles na BGS onde os 10 melhores irão ganhar um traje exclusivo da Marvel então tá aí, pode ser que a skin vai ser lançada já nesse domingo não é 100% confirmado, mas acredito que por conta desse campeonato aqui já anunciado vai ser lançado realmente bem perto dessa data, beleza? e outra parada importante com relação a loja é que foi atualizado nos arquivos a data final que esses pacotes que eu vou mostrar agora vão ficar na loja, tá? olhem só, o pacote Lendas Corrompidas, o pacote de tarefas Fenda para o Submundo e também o pacote Reflexões Sombrias agora, né, a data pra eles saírem da loja é o dia 18 de outubro que vai ser o dia da atualização de Halloween, tá ligado? antes, tava programado pra saírem somente no dia 3 de novembro mas foi adiantado aí pelo jeito duas semanas não sei porquê, né, talvez por conta do evento de Halloween mesmo Epic Games planejando, né, lançar pacote de Halloween e vai tirar esses aí da loja, tá ligado? então fique esperto, né, se você tá afim de comprar um desses três pacotes né, aproveite os últimos dias que eles vão estar disponíveis, né dia 18 eles já vão sair e pra fechar aqui, né, eu quero falar sobre a skin da Arena Grande, né que ontem ela voltou na loja, né, muita gente tava esperando, né, pra comprar na conta mas olhem só, o estilo dela está bugado e como sempre, tá ligado? se eu não me engano, esse estilo já tinha ficado bugado há um tempo atrás o Ian Zitz comentou na Epic Games está ciente, né, que o estilo Capitã A do traje Arena Grande e Astronauta está bloqueado para jogadores que compraram ou receberam o traje de presente esse estilo vai ser desbloqueado para todos os proprietários no início da próxima semana então se você, né, tá sofrendo com esse bug você não desbloqueou o estilo, né, próxima semana vai estar liberado na sua conta tudo certinho e bom, rapaziada, outra parada que eu separei aqui é uma notícia, né, que fala um assunto que eu acho interessante discutir com vocês porque foi bastante discutido aí no mês passado na gringa principalmente só que esse assunto, né, tem relação com o conteúdo mais 18, tá ligado? tipo, a notícia fala um pouco de relação com isso então já deixo avisado aqui, tá ligado? se você quiser pular, né, então vou deixar um minuto aí pra você pular, né, pro próximo assunto do vídeo, beleza? enfim, né, já tá avisado essa matéria, né, fala a respeito de uma streamer de Fortnite que ela foi banida de participar de um torneio justamente porque antigamente ela fazia, né, conteúdo adulto, tá ligado? nessa matéria fala, ó, a Epic Games baniu uma streamer da Twitch de um grande torneio de Fortnite a streamer suspeita que seu trabalho anterior, né, como atriz pornô seja o motivo enquanto isso, a desenvolvedora explicou em um comunicado porque ela não foi autorizada a participar a streamer é... eu vou tapar o nome dela aí, tá ligado? porque eu sei que vocês vão sair pesquisando e não é esse o intuito aqui, né, mais discutir sobre o assunto enfim, antigamente ela fazia conteúdo adulto mas ela faz stream na Twitch desde agosto de 2019 então já faz bastante tempo, né, que ela faz stream e tudo mais, né e faz um tempo também que ela deixou aí de fazer conteúdo adulto mas enfim, no dia 25 de agosto desse ano né, um mês e pouquinho atrás ela pretendia participar do evento Twitch Rivals do Fortnite do modo sem construção e transmiti-lo no seu canal do Twitch no entanto, apenas uma hora antes de começar esse torneio ela foi informada de que estava impedida de participar então foi em cima da hora, tá ligado? que ela foi banida do torneio o motivo da proibição, segundo ela é por ser, né, uma ex-atriz pornô então, tipo assim, né não era confirmado que era por conta desse motivo mas ela já imaginava que era por conta disso ela comentou, né, na sua stream que existem dois tipos de processos de aprovação pelos quais você precisa passar para essas competições o primeiro processo é o Twitch Rivals e a Twitch, né, aprovando você o segundo é a empresa de jogos que está hospedando acho que ontem à noite, né, eles, no caso Epic Games decidiram não me aprovar por causa do meu trabalho, né, adulto antigamente e esse assunto deu bastante o que falar, né comunidade do jogo tipo, eu não tinha comentado aqui antes porque estava no final aí da temporada então tinha muita coisa para comentar aqui, tá ligado? deixei para comentar agora mas enfim, né, a conta oficial do Fortnite, né respondeu à streamer pedindo desculpas, né, pelo que tinha acontecido acrescentando que eles solicitaram, né que a Twitch Rivals trabalhasse com ela na remoção de referências ao seu trabalho no mundo da pornografia, né o jogo tem uma classificação T que proíbe qualquer conteúdo adulto relacionado ao jogo eles escreveram lamentamos muito que isso tenha acontecido o pedido ao Twitch Rivals era trabalhar com você para remover referências adultas do histórico de sua transmissão devido à classificação do nosso jogo não temos problemas com você participando de eventos ou transmitindo Fortnite e bom, mano a matéria é basicamente essa, tá ligado? na minha opinião, tipo isso gerou bastante polêmica porque muita gente ficou do lado da Epic Games acho que foi justo ela ter sido banida e a Epic foi até gentil, tá ligado? ter falado ali pedido desculpas falar do motivo e tudo mais mas por outro lado muita gente acha que a Epic Games deveria ter deixado ela participar que não tem nada a ver já que é um antigo trabalho ela não faz mais isso só que, mano eu dei uma olhada ali nos comentários da galera e pra mim realmente faz mais sentido o argumento da Epic Games porque se a gente pesquisar o nome da streamer ali seja até antigamente na Twitch dela se eu não me engano eu não pesquisei a fundo ali mas a galera, né tava comentando isso a gente acha, né coisas do passado dela muito fácil, tá ligado? então, por exemplo eu sou um daqueles caras que quando eu vejo um campeonato assim de qualquer jogo às vezes eu pesquiso, né um certo jogador que eu não conheço então muita gente poderia fazer isso, tá ligado? tá lá assistindo a Twitch Rivals aí vê tal streamer, né vê esse streamer aí e pesquisa, né só por curiosidade acaba caindo em vários vídeos adultos aí na internet é um negócio muito chato, tá ligado? que realmente o Fortnite, né o público não tem relação, né com essa idade ainda então fica chato para Epic Games com certeza, né eles não caem nenhuma relação com esse tipo de coisa então, para mim faz sentido, né ela ter sido banida ali do campeonato por conta disso eu acho que o único erro foi a Epic Games ter banido ali em cima da hora, sabe acho que tinha que ter um aviso prévio, né e tudo mais aí não ia ter gerado esse estresse mas no final das contas para mim o argumento faz muito sentido, tá ligado? enfim, né comenta a sua opinião também se você acha que a Epic errou de qualquer forma ou você concorda comigo, né concorda com a galera que ficou do lado da Epic, né pode comentar aí a sua opinião, né mas a princípio ela pode participar de um futuro campeonato, né se ela remover aí o histórico dela, né com relação ao tipo de coisa então acho que vai ficar tudo tranquilo para ela mais para frente, tá e outra parada que eu separei aqui, né que também é um assunto de certa forma polêmico inclusive, acho que eu já comentei sobre isso aqui no canal mas é que eu encontrei esse post aqui no Reddit em que o cara, né ele colocou essa imagem aqui e ele disse assim, ó não é todo dia que a gente encontra seis jogadores, né fazendo time no modo solo então é no modo solo essa partida a gente pode ver que tem seis players ali nessa construção gigante, né eles estão, digamos que não estão se matando, tá ligado só que, né claro que dá para ver nitidamente que eles também não estão matando outros jogadores eles estão ali tipo, meio que só fazendo amizade a gente pode ver um coração também ali feito através das construções e gerou uma certa discussão também nos comentários, né muita gente comenta que isso não é team play porque não atrapalha os jogadores muita gente comenta que é é um negócio meio controverso, tá ligado só que tem um detalhe, né vai chegar algum momento da partida que eles vão ter que se matar vão ter que fazer alguma coisa né, porque vai ficando cada vez menos players na partida então, querendo ou não é uma parada que não pode fazer sabe, tipo a gente fazer esse tipo de coisa nas partidas só que muita gente gosta de fazer realmente eu entendo muita gente respeita isso, né tipo, tentar fazer amizade na partida mas tipo, só na zoeira ali e tudo mais não atrapalhar outros jogadores que meio que isso é uma raiz do Fortnite tá ligado essa zoeira ali com outros players também então, é um assunto bem controverso, né muita gente comenta que esses players tem que ser banidos de qualquer forma não pode fazer muita gente acha que tem que aliviar pra essa galera né, que só tá ali zoando enfim, né comentei também a sua opinião também é um assunto bem polêmico, né porque é bem controverso aí de fato mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo comente aí embaixo o que você achou dos assuntos que eu falei aqui pra você ficar ligado então, né, que alguns pacotes vão estar saindo da loja né, lembrando também que nesse mês aqui de outubro muitas skins de Halloween vão estar chegando então acredito que novos pacotes estarão sendo lançados logo em seguida né, que esses outros saírem da loja aí no dia 18 e se você gostou do vídeo mano, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito e claro, né também mande aí pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes então é isso manda aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falows e eu fui